Fala galera, aqui falando bem, que estarei no mais vídeo e no canal pra vocês, galera, diretamente aqui da nossa série de Ark Prime. Eu fui, rapaziada, o seguinte, meus amigos. No vídeo passado, nós fizemos a nova e upamos ela. E, hoje, vamos ver se a gente consegue fazer o Picon, galera. Tô travando bastante meu jogo, mano. Vamos, deixa eu fechar algumas coisas aqui, pra ver se dá uma quebrada nesse lag. Pior que só tá o YouTube aberto com a playlist. Bom, pra gente fazer o Picon, vamos precisar... É você deixar os Orbs, os Bagulho Origin, Emperor, Soul. Celestial Soul, Demonic Soul, Destroyer. Tá. Ainda falta duas Celestial, quatro Demonic e falta a Demonic Empresa e Celestial. Tá. Eu não... Se eu não estiver maluco, tinha um Indominus no vídeo passado. É, mas acho que a galera passou o rodo nele. Tá. Deixa eu ver se eu consigo... Eu lembro que eu tinha um Spawner dele. Caraca, tanto de skin. Costume. Nossa, mano. Não tem como eu limpar, não. É muita coisa. Indominus. Ah, mano. Mas aí complica, mano. Tudo vai aos tributos. Tributo demora demais, mano. Deixa eu ver se eu não tenho... Eu vou dar Reaper perdido por aí. Reaper, não. Não. O Decente tá aqui, tá, galera? A gente não zoou ainda, não. É, eu acho que a gente não vai ter, não, galera. Toda vez eu venho aqui, mas agora nesse Vault que já não tem mais nada, não. Tem só 7. Ah, na verdade tem uma Reaper. Tinha uma Reaper, pelo menos. A Reaper já me ajuda. Só vai faltar o Celestial que eu deixei de matar 32 índios seguidos, né? Aí machuca, não machuca? Tá. Nova. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou matar só a Reaper. O resto eu vou dar um pausizada. Vou ver o que eu consigo fazer. Pra gente agilizar essa parte, tá, galera? Rapidão. Só vou aproveitar que a nova a gente já tá aqui. Na verdade, nem nossa, né? A galera... É da galera que forneceu pra gente. Galera, imune. Na medida do possível. Pela força, a gente usou uma poção por conta do dano por segundo, hein, galera? Tá. Falta a do Indominus. Cara, eu acho que eu até tenho isso, mas eu acho que tá perdido dentro de bicho, galera. E faltam os tributos. Os tributos é fácil de fazer. Vou até ver quais são os tributos que eu já vou atrás. Pã, pã, pã. Falta... Deixa eu ver. Tô na mesa errada? Tô na mesa errada? Sou. Tá lá. Tá faltando do Espino, Raptor e Pinguim, galera. Espino. Raptor. É o que eu falei. A gente tem tudo. E... Cairo... Tu. A gente tem tudo. A única treta é que... É chato, mano. Ficar fazendo todo verde. Então, eu já volto, rapaziada. Beleza, rapaziada. Vamos fazer ele aqui. Ok. Mano, eu não sei qual vai ser a estratégia que a gente vai usar. Vou tentar a Cave, mas eu acho que a Cave não vai funcionar pra ele. Tenho bastante certeza que a Cave não vai ser funcional pra ele. A Nova é absurda. A Nova não morre, galera. Tenho certeza absoluta quanto a isso também. A Nova é um bicho totalmente imortal. Vou pegar todas as poções que estiverem espalhadas por aqui. Tá. Ih, vambora. Bora pra gruta. Meu FPS não existe. E logo mais vai existir menos ainda. Tem alguém logado? Fez barulho de TP? Tá. Hora da verdade. Será, meu Deus, que ele vai spawnar aqui dentro? Tem que ir na parte mais alta aqui. Igual eu fiz a Nova. Ah, Nova nem cabe aqui pra vocês terem ideia. Mas vamos lá. Vamos ver. Tá, ele tá meio que dentro. Ele tem 2.9 bilhões de vida. Cadê ele? Tá lá. Ele tá lá em cima ou ele tá aqui fora? Não sei, galera. Pra passar a mínima ideia. Eu sei que é isso aí que vocês estão vendo e é isso que vai acontecer. A treta é essa. Oi! Morri. Nem reparei minha vida descendo, galera. Nem reparei a nossa vida descendo. Mas é aquilo ali, galera. A Nova não morre nunca, rapaziada. A Nova, ela tem vida pra... Milênios. Vida pra milênios e tanque um absurdo, né? Sabe o que eu vou precisar, galera? Uma coisa que eu não tô usando tem um tempo. Isso. Vou ter que ficar usando constantemente. Calma aí. Tá, piga. Põe o quanto de vida ele tá. Ah, ele me viu. Ah, ele lagou, lagou, lagou. Multa. Aquela porção ali não segura, galera. Tem que ser a Prime, mano. É isso. Eu queria ver a vida dela, mas eu não consigo. Não sei como está descendo a vida, se vai demorar, se não vai demorar. Mas tamo aí. O importante é não desistir. O bicho tem alguns bilhões de vida. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. ai eu vou morrer ai eu vou morrer ai eu vou morrer ai eu vou morrer ai 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 calmo calmo parou parou f eu preciso de mais variedade de poção galera precisamos de uma poção de cada calmo galera vamos nos preparar direito para esse negócio aqui calma ai calma pensa 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 comigo pensa comigo fable de pera ai tá eu tenho que fazer um pouco de cada será que eu consigo 5 foi vai para ai apex vai para cá alfa e vai para cá e a primal vai para cá também é isso é o que eu consigo fazer galera não sei como é que está a vida eu estou tentando enxergar a vida dela mas vou fazer o seguinte eu vou dar tp aqui aqui não é possível que eu não consiga ver pelo menos antes de morrer para me saber se está descendo legal ou não tá nossa está morta já galera 145 milhões só easy foi muito mais rápido do que eu pensei é eu falo que essa bicha aqui é roubada foi foi ha 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 nossa nossa mano foi muito rápido se eu não tivesse morrido teria sido nem 3 minutos a matar velho a nova é muito forte eu falei para vocês galera a nova é absurdo mano e essa cave aqui é a melhor cave do mapa hein galera tá aprovado e o medo de quebrar esse corpo ele ele não cai no chão o loot aqui isso se eu conseguir quebrar esse corpo né não vou conseguir ia cessar pelo menos vai sumir não vou conseguir mas acho que não dropa o que tinha de dropar ele já dropou para mim que é o set tech ó set evolution inclusive eu não tinha equipado deixa eu puxar a hiper tem uma das hiper a demônica ela é menor ela cabe melhorzinha aqui eu acho é realmente acho que o corpo do pico é imortal galera ele não é farmável não mas tá aí objetivo cumprido próximo vídeo a gente testa pera aí tem um negócio aqui né ele tem que me dar o ovo cadê o ovo será que o ovo caiu ali ele dropa o ovo não dropa galera caraca pera aí galera agora eu fiquei curioso será que será que bugou porque tem que dar o bagulho para fazer o pico será que ficou aqui dentro ou é um aqui ó sabia pô alguma coisa tinha acontecido o corpo dela provavelmente ficou aqui no meio também tem um mini mesh aqui tá aí já é ruim né galera você fazer o pico eu não consegui usar então a cave já se provou ruim para isso galera não que você não poderia colocar um terminal ali para pegar que daria certo também tá vou lá na base botar o ovo para chocar para no próximo vídeo a gente já estralar ele piconzada olha a nova tomou incríveis zero de dano como eu disse ela não toma dano ela tem uma cela absurda e é uma reaper perdeu 300 mil de dano a gente matou o bicho muito rápido galera sinceramente foi absurdo mais rápido do que eu tava esperando vou botar para chocar aqui deixa eu ver se tá para chocar tá para chocar rapaziada o seguinte noção já ficando por aqui derrotamos o picon foi no modo foi fácil só morreu o personagem duas vezes mas morreu porque a gente era inocente a gente não sabia das habilidades dele e agora a gente tem um set do criador que é um set tech que deixa a gente absurdamente absurdo mas é isso deixa o like se você não for desculpa se inscreva até o próximo vídeo valeu falou e fui tchau